Pra quem desacreditou do Joãozinho, pra quem não botou fé, está aqui, mano. Slayer Summon Cosmic. Basicamente, eu peguei o que equivale a um secreto comparado ao Anime Fighters, tá? E agora a gente vai roletar e ver o que essa beleza nos espera, o que é essa coisa linda. Espero que eu consiga, tipo, completar essa missão aqui, porque já está mexendo os Pacuva. Mas, cara, pra quem tá perguntando como eu consegui isso, hoje é domingo, né? Eu tô gravando vários vídeos do Anime Champions, porque, mano, eu tô tentando rushar o máximo possível. Tá tendo evento de dobro de luck, eu ativei um XPzinho a mais aqui, um dobro de luck. Eu tava com 18 de sorte, rodei por uma hora e veio o bichão. Mano, mas eu já roletei pra caramba também, tá? Vocês podem ver que eu já roletei 157 mil aberturas ali. Enfim, já vamos pegar aqui, já vamos select do Baract. Tem 33% de chance de vir esses daqui, né? Acho que é o Jiraiya, esse aqui é o Jotaro e esse aqui é o Tomioka. Acho que é. Mano, eu prefiro que venha o Tomioka, tá? Pra dizer bem a verdade. Começou aqui. O Apex eu não tinha mostrado pra vocês, mas, ó, vamos ver o que vai vir pra gente. Ai, cara, espero que venha o Tomioka, mano. Tomiokinha veio, entrou ali na magnitude, girou, ranou os fredos e pulou aqui. Isso, veio o Tomioka! Veio o Tomioka! Veio o Tomioka, mano. Meu Deus, que coisa da hora. E eu até completei a missão aqui agora. É isso, família, é isso! Tomioka pro time! Meus amigos, nem acreditam nisso aí, cara. Pegamos. E olha, veio... Era pra ter vindo uma outra coisa aqui, mano. Ah, sim, dá pra eu ver melhor, ó, que legal. Mas, pô, eu ganhei 10 o quê? É, Cosmic. Eu ganhei alguma coisa aqui, Cosmic? Ah, não tem nada. Tipo, apareceu que eu ganhei 10 negocinho ali, ó. É, Epic Essence, Premium Medal, Mythical Essence, Legendary Essence, Rare Essence. Mano, se você coloca pra pesquisar aqui, o negócio não vai. Legal. É, mas aparentemente não tem nada, né? Aparentemente não tem nada. Bom, de qualquer forma, peguei o mano do Tomioka, cara. Peguei o Benedito. E, cara... Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Ele veio o quê? Ah, ele veio vermelhinho, do jeito que eu precisava, mano. Do jeitinho que eu precisava. Cara, pra dizer bem a verdade, eu não queria me desfazer do meu False Kyoken aqui. Porque, tipo, ele nunca mais vai voltar, tá ligado? Mas, ele que vai entrar no lugar do outro lá. Eu já vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Fuse. E eu vou selecionar esse Goku aqui. Fuse. Olha, ele já vai subir 10 level. Deixa eu ver. 38. Ah, mano. É lógico que eu vou ver o que ele faz. Cara, eu tenho dois Cosmic. Eu tenho dois Cosmic. Não, deixa eu já ir lá pra Demon Slayer. E, obviamente, que eu vou upar ele até o Talon, mano. Até onde não der, mano. Até onde não der, nós vamos upar. Você tá doido, cara? Eu peguei um Cosmic. Ainda, obviamente, que eu vou querer pegar outros, né? Mas, a gente vai fazer todo o proceder. Mas, deixa eu já ver o bichão atacando aqui, né? Ó. Ó, ele chega. Tá, poxa. Tô fazendo do meio da Terra. Nossa, mano. Olha que da hora, cara. Vamos aluzar. Nossa. Ah, moleque. Que negócio louco. Nossa. Mano, na moral, cara. Na moral. Tomioka. 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 Mano, eu já vou... Obviamente que eu não sou besta. E eu já vou fazer algumas outras coisas nele, né? É... Primeira coisa que eu já vou fazer é mexer nos talentos dele. Pra poder deixar ele... Que ele veio ser. Então, ó. Ele tem um Szinho aqui, mas a gente vai buscar o SS, né? A gente vai buscar o SS. Eu acho que eu tenho muito disso aqui, mano. Deixa eu ver quanto é que eu tenho. Só pra ter uma base. 159. Dá pra roletar muita coisa. Dá pra... Agora, como... Como, tipo... Como é o primeiro, mano? Como se só gastar um C roleta até pegar esse S. Sem medo. Não salva S não, mano. Só vai... Você tem 150 e poucos roletado aqui. Uma hora vai vir. Relaxa. Relaxa. Vamos lá. Nossa, só veio o D ali. F, C, 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 B, S. Tá? Aqui já teria vindo, tipo, ok, mas... Não. Mano, a gente quer o SS. Se vinha o 3SS... Ah, eu cliquei em re-roll. Tá. Eu vou segurar esse SS. Mais pra frente eu, tipo, foco em, tipo... Deixar ele blindado, tá ligado? Não. Eu só quero SS. Só SS. Vambora. 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 Vai, 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 vai. Ah, não. Não quero A. Não quero S. Quero SS. Se vir 3S aí é bom demais, ó. Eu acho que o S... O S já começa a contar até o 95, mano. Daí, do 95 pra frente é SS. Tipo, eu falo esse número que tá aqui na frente, né? Porque, tipo, isso daqui é como se fosse, tipo, 100%. É, tipo, o IV do Pokémon, tá ligado? Vamos lá. Mas aqui é o talento do nosso bichones. Quem manja de Pokémon entende o que eu tô falando. Tá. SS, moleque! Critica... Nossa! Tomioka tá como? Todo mundo tá feliz. E daí, tipo, conforme a gente vai travando, mais caro vai ficando, ó. E é aí que começa... Opa! Agora eu só vou reletar aquele lá. Bora. Se vir um S eu já vou parar, tá? Ah, João, mas por que você tá garantindo desse jeito? Porque, mano, ó. Acabou o spin, tá ligado? E eu fiquei com damage em D, cara. Damage em D é muito pouco. Eu tô com um aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou teleportar aqui pra piratitar um rapidão. E... E aqui é pra aparecer os gatinhos, né, mano? Os spirit, na real. Tipo, aqui spawna bastante spirit. Se você quiser farmar spirit, mano, pra mim... Ainda, né? Tipo, eu ainda não sei os spawns dos outros lugares. Mas aqui spawna bastante, ó. Já peguei um. Ó, já fui pra quatro ali, ó. Deixa eu ver. Ó. Spawna mais um aqui. E aqui, tipo, na minha opinião, é o lugar que mais spawna, tá ligado? Então eu venho pra cá. Fico correndo. Fico andando assim, ó. Olhando de cantinho, do jeito que eu tô fazendo aqui pra vocês. E fico farmando. Deixo meu boneco atacando ali pra... Pegar kill em personagem. Porque tem a missão aqui, ó. Que a gente pega aqui, ó. Inclusive, falta mais mil kills. E daí eu pego. E daí eu fico andando, dando dash. Tem chance de spawnar em cima também. E, cara, tipo, ele demora um pouquinho pra spawnar. Tipo, eu fico andando sem parar. Olhando nos mesmos cantos. Tipo, essa é a minha estratégia de farm. Que eu uso pra poder farmar ali os... Os spirits, né? Mas, assim. É... Você pode aí farmar do jeito que você quiser. Da maneira que você quiser. Como você quiser. É... Eu só tô, tipo, passando pra vocês. Ó, spawnou um lá em cima. O que pra mim é melhor. Deixa eu ver quantos eu já tenho. Eu já tenho 10. Não dá nem pra roletar duas vezes, mano. O problema é que agora fica com 8. Fica muito caro. Muito, muito caro. Tipo, por exemplo. Você dá 100 giros. Você tem que ter 800. Tem que ter coisa pra caramba. Eu só quero farmar pra roletar duas vezes. Ou seja, eu preciso farmar mais dois. Porque vem três por vez. Não, não veio três não. Veio... Veio mais, mano. Menos, quer dizer. Tô com 13. Preciso achar uns dois gatinhos mais. Ali em cima não tem. Cara, eu chamo de gatinho? Isso aqui é... Mano, será que é gato mesmo? Eu vou chegar perto? Pra poder ver o que é essa porcaria. Tadinho, tô xingando o bichinho. Bichinho não tem culpa de nada. O bichinho até me ajuda. Ó, tem um ali, ó. Ó. Ó, mano. É uma espécie de gato. É uma espécie de gato. Deixa eu ver. Tô com 16. Já tá mech. Será que tem mais um aqui? Não, depois eu fico aqui farmando mais. Porque eu tô sem paciência. Vamos lá? Roletar duas vezes, mano. Se vir, aí eu seguro. Eu não vou... Tipo... O meu objetivo agora não é ficar focando nisso aqui. Porque, tipo, eu tenho que fazer outros farms. Outras coisas. É... Deixa eu dar uma roletada. Vamos lá. C. T, mano. Putz. 10. Nossa senhora. Vou ter que continuar ali. Tá bom, tá bom. Tá, é assim. Ah, mesmo. E é isso aí. Tomioka já tá... Mano, deixa eu ver quanto de damage ele já tá. Já tá com 46. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra poder roletar ele. Ó, eu tenho 25 prêmios, mano. Eu vou roletar nesses 25 prêmios. Nossa. Quase veio Snipola de primeira. Vamos ver o que vem, né, mano. Ah, quando vem aqui o... 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 O Cosmic. Aí vale a pena. Seria... Mano, o... O difícil... É que eu preciso... Ah, Genius pra poder upar ele. Genius 1, não. Se vir em Genius 2, eu deixo. Nossa, se fica... Strong 3. Strong 3 agora pra mim upar não vai fazer diferença, não. Se vir em Genius de novo, eu seguro. Ai, quase ficou no Tiff ali. Vamos ver. Strong 3. Não, o Strong 3 agora pra mim não é tão interessante. Se vir em outro Genius, eu fico com o Genius. Lucky pra mim não tem diferença agora. Feche 3. Mano, se vir em Genius, eu fico com o Genius. Olha aí, entre um Tiff e um Leprechal ali, fica no Strong, né, mano? Nossa, odeio isso, cara. Eu coloquei essa nova opção agora, que se você clica com o botão direito, você anda. E às vezes eu clico sem querer com o botão direito. Ó, dois Tiff, veio do meio. Cara, isso daí tá acontecendo direto comigo. Genius 1. Tá, eu vou ficar com isso aqui, porque depois eu tenho 14 coisas pra roletar. Vai me ajudar a upar ele. Então agora a gente vai tentar deixar ele no 80, né? Pra ver quanto de dano o meninão vai dar. Bem, eu upei o Tomioka pro level máximo, né? Ele não tá tão assim, né? Mas ele tá dando 450 de dano. Mas eu acho que vem isso daí do fato dele não tá no Ascension 1, né? A gente ainda não desbloqueou essa questão. E também, porque a passiva que tá nele, mano, é muito, muito ruim. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou roletar aqui até vir... Vou colocar um Giant. O que que eu posso colocar também? Vamos ver se vai um Leprechal, um Black Holy. E um Strong 3 não é interessante pra mim. Eu vou ver se ele pega alguma dessas aqui. E vou... E vamos ver. Ah, eu odeio reroll. E vamos ver se ele pega alguma dessas coisas, né? Porque, tipo, ele tá bem, bem meme aí com esse negócio. Vamos deixar roletando e vamos ver, ó. Cara, eu nunca deixei no Auto Reroll pra ver exatamente o que que faz. Então, vou deixar aqui. Aí, se vem ali no Sniper, já logo de cara. Vamos ver se vem alguma coisa boa aí no nosso querido e digníssimo... É... Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Eu falei o nome dele e agora eu esqueci. Tomioka? Isso, lembrei. Vamos. E... Vamos deixar aí. Ver se vem alguma coisa interessante. Porque, né? A gente tá precisando dar uma bufada nele aí que a situação tá feia. Bom, é isso. Eu já tô pra alguns dias pra poder finalizar esse vídeo. E eu sempre esqueço, mano. Porque, tipo assim... Eu queria... Eu... Eu... Eu roletei, né? Tentei farmar um pouquinho, né? Eu farmei um pouquinho, né? Das... Das medalhas pra poder roletar aqui e ver se eu consegui alguma coisa boa, né? Só que aquela vez eu não consegui. Eu roletei de novo e não consegui. Enfim, eu vou finalizar porque... Pera. Nossa, eu já achei que eu já tinha ganhado o erro ali. Já tinha ido pro, tipo... Pro negócio que nem existe. Eu queria, pelo menos, tipo, pegar um Strong 3. Pegar alguma coisa interessante. Mas vocês estão ligados que o pai é o... Nossa, se vi esse Black Hole e meus amigos... Aí era estouro demais, hein? Mas vocês estão ligados que a gente não tem essa sorte? Então, tipo, a gente não vai... É... Ficar muito desesperado nesse quesito, né? Mano. O azar me persegue. Vocês estão ligados? Estão ligados? Não tem muito o que fazer, não. Bom. É... Nossa. Aí, se eu finalizasse com o Reach 1, seria tristeza. Bom. Mas, obviamente, que no futuro eu vou farmar mais pra deixar mais vezes roletando, né? Pra poder fazer as coisas aqui. E, enfim... Só ser 2. Cara, eu queria, pelo menos, um Strong 3. Tipo, ah, João, Strong 3 não é bom. Mas, pô, mano... É melhor do que... Do que um monte de coisa que tem aí, tá? É... Eu já estou ciente. Tipo, eu queria um Giant. Queria, tipo, alguma coisinha, pelo menos, um pouco melhor. Mas a gente não consegue. Esse é o meu último spin. Ó, Strong 3. Legal. Só porque eu pedi, mano. Bacana demais. Deixa eu ver pra quanto de dano ele foi. 580 mil. Esquece. Gostei. Agora sim, mano. A gente tem um Tomioka de respeito.